Em janeiro de 2022, o município de Rio Branco enfrentou uma situação de emergência em saúde pública devido à epidemia de casos de síndrome gripal e à pandemia de covid-19. A baixa adesão da população à vacina contra a gripe, atingindo uma cobertura de apenas 40% dos riobranquenses, contribuiu para o grande número de casos. Para aumentar a imunização da população, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará uma campanha de vacinação contra a influenza, que iniciará no dia 4 de abril. A novidade este ano é que, além da vacinação contra a gripe, também serão disponibilizadas vacinas contra o sarampo na capital. Socorro Martins, coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica, ressalta que a campanha tem o objetivo de levar mais saúde a toda a comunidade e reduzir o número de complicações e internações decorrentes das infecções pelo vírus influenza. O objetivo dessa vacinação é evitar complicações pela doença, pelo vírus, seja H1N1, H3N2, que nesse período agora, de final de ano passado, para o início desse ano, nós tivemos uma epidemia mesmo de gripe e nós queremos evitar essas complicações. Nesse momento, a melhor forma de evitar é vacinando. A Vigilância Epidemiológica lembra as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal da Covid-19 que compareçam até uma das unidades, antes do início da campanha contra a gripe. A vacina influenza vai prevenir contra três tipos de gripe, H1N1, H3N2 e influenza tipo B. Todos os grupos prioritários serão vacinados. Na primeira etapa, que inicia no dia 4 de abril e vai até o dia 3 de junho, serão vacinados os idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. Quanto à primeira etapa da vacinação do sarampo, que também inicia no dia 4 de abril e vai até o dia 3 de junho, serão vacinados os trabalhadores da saúde. Para os demais grupos, a campanha começa a partir do dia 3 de maio. Os últimos casos de sarampo registrados no Estado foram no ano de 2000, com três casos em Acrelândia, um em Mancio Lima, um em Plácido de Castro e seis em Rio Branco. Segundo o Socorro Martins, graças à cobertura vacinal, o Acre não registra casos. Entretanto, estados próximos já registram e é preciso continuar com o esquema vacinal atualizado. Essa é a nossa preocupação, é o retorno das doenças, por conta mesmo da baixa cobertura vacinal das nossas crianças. Então, o sarampo é uma doença que é muito preocupante. Já foi introduzido esse vírus, já está circulando em outros estados. Nós já tivemos surtos da doença aqui perto, mesmo como Manaus, Rondônia, e não chegou ao Acre por conta mesmo da cobertura vacinal. Tchau, tchau.